Vídeo começando com toalha na cabeça, vocês já estão ligadas, que é resenha capilar. No vídeo de hoje eu vim secar o cabelo com vocês, dessa vez com a escova secadora bela, da marca Segredo Dela. É a escova que eu tenho utilizado no momento, tem feito parte da minha rotina, e que eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes, minha experiência, a sua performance no meu cabelo. Não só no meu cabelo, também teremos teste duplo, vi que vocês gostaram, então fiquem ligadas aí pra ver a sua performance em dois tipos de cabelo. Acabei de tomar banho, só foi tempo de dar uma maquiada pra poder dar uma melhorada nessa face, e deixei meu cabelo aqui na toalha. Não é um vídeo de primeiras impressões, pois eu já tô com essa escova há mais de 15 dias, e aí eu venho usando, vendo sua performance, pra poder assim detalhar melhor pra vocês, até diante de algumas experiências que eu já tive com outras opções. Bem, Segredo Dela já apareceu por aqui, pra quem não conhece, é uma marca nacional de Curitiba, e por lá eles têm alguns quiosques em alguns shops. É uma marca focada em acessórios capilares. Tem prancha, secador, tem ondulador, tem babyliss, dentre outros produtos. Recentemente, eu testei o kit viagem da marca, o kit miniatura, o qual muito me surpreendeu. Fiquei feliz com a qualidade e potência ali de aparelhos tão pequenos, né? Inclusive, a minha favorita é a clarinha, que é tipo uma escova, né? Que você alisa, que você alinha os fios, e pode também dar uma ondulada. Não seria um babyliss, é aquela ondulada natural, já que na sua parte traseira também aquece. Super prático e portátil. Depois desse vídeo, eles entraram em contato comigo falando da escova secadora da marca. Se eu conhecia e tal, já que tinha vários vídeos aqui no canal onde eu já tinha resenhado de outras marcas. Sendo que na época eu não pude testar porque estava simplesmente esgotada. Daí que o aparelho retornou ao estoque e eles me enviaram pra poder conhecer, finalmente, a bonita da Bela. E vale o detalhe, algo muito interessante da segredo dela, é que todos os seus aparelhos têm um nome, vocês já perceberam, né? A escova se chama Bela, mas tem também a Clarinha, tem a Carol. Cada aparelhinho vem com um nome e eu acho muito bacana. Além de diferentes, faça a identificação. Eu fiquei bem animadinha porque eu já nem gosto, eu acho que essas escovas vieram pra ficar. Acredito que boa parte de vocês já conheçam, mas pra quem não conhece, é um modelo de escova fixa. Ela não é giratória, que são aparelhos que são quase que dois em um. É um secador tradicional com uma escova. Você seca o cabelo ao mesmo tempo que você alinha, alisa. Ao meu ver, o ponto-chave é a praticidade. A Bela vem nessa caixa, bem bonitinha, né? No tom da escova. Vem o manual, todas as informações. Segundo a marca, Bela conta com a tecnologia iônica da cerâmica, que é o grande segredo dela. Seca e deixa os cabelos com aparência saudável e sem frizz. Além disso, ela tem um design inteligente e ergonômico. Com revestimento cerâmico, a Bela mantém a hidratação dos cabelos, evitando danos aos fios. Suas cerdas mistas e flexíveis, em 360 graus, garantem o liso perfeito, da raiz até as pontas. Com exclusiva tecnologia ion turmaline, a Bela também emite ions que neutralizam a eletricidade estática, selando as cutículas dos fios e deixando seus cabelos mais lindos, sedosos e livres do frizz. Com a potência ideal de 1000 watts, que modela se esquentar além do limite, a Bela tem três temperaturas. Vai de 80 a 100 graus Celsius e tem duas velocidades. Conta com cabo giratório e ponta fria. E tem duas opções de voltagem. Tem a 110 e 220. A Bela me chamou bastante atenção, primeiramente, pela apresentação de tom. Tem esse tom meio verde água, meio azul turquesa. E segundo, quando eu peguei, que eu senti ela bem mais leve. Primeiro eu achei, não, é coisa da minha cabeça, não é possível. Aí eu peguei as outras opções que eu tenho, coloquei na mão pra sentir e, de fato, achei ela bem mais leve. Um ponto que eu achei interessante, ainda sobre a aparência, vem aqui a logomarca da Sempre Bela. Ela conta com um anelzinho que você gira pra colocar na velocidade e temperatura ideal. Você consegue sentir perfeitamente onde ela tá atingindo. Ao colocar na tomada, ao ligar, essas luzinhas aqui vão acender. É uma luzinha de LED, eu vou ligar aqui pra vocês verem. Agora, aquele momento que você vai diminuir o volume, se você estiver com fone de ouvido, que eu vou ligar pra vocês escutarem o barulho. É um barulho de secador normal, secador que a gente seca o cabelo. Vou girar aqui agora, colocar na primeira temperatura, primeira velocidade. Como vocês viram, na primeira velocidade, a temperatura é mais suave, a temperatura baixa. É aquele morninho, quase nada pra secar aquele cabelo que já tá praticamente seco. Na segunda, a velocidade já diminui, só que a temperatura fica mais aquecida. Ele fica mais quente, já é aquele morno mais pá. O terceiro é tudo no pá. A velocidade é maior, o aquecimento é maior. Eu sou aquela apressada da vida. Então, eu sempre vou no máximo, vocês já sabem. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui o fio dela. Ó, um fio bem comprido, bastante frio. Tirar aqui a toalha. O cabelo ainda está molhadinho. Aí eu vou pentear o cabelo. Dá pra você pentear com a própria escova. Eu normalmente faço assim. Mas, obviamente, que você pode usar a escova que você usa só pra pentear o cabelo. Agora eu vou aplicar um protetor térmico, inclusive da própria marca. Vou usar esse aqui, é o Super Versátil. Esse conta com nano fluido pro cabelo. É antifreeze, proteção térmica. Promove hidratação, maciez e brilho. E como já de costume, vou fazer a secagem aqui com a temperatura alta. Na terceira posição. Gente, olha esse cabelo. A modelagem na franja. Seca muito bem a linha, secagem de salão, assim como se propõe o aparelho. E o melhor, rápido. Depois que eu consigo secar, eu caio pra metade, pro meio, pra segunda temperatura. Porque é muito quente. Esse mil watts de potência dela é bem potente. Na minha opinião, suficiente pra você secar o cabelo e sem danificar também. Até porque você tem um atrito ali da escova natural, mas a questão do calor. Eu vejo muitas meninas comentarem, ah, essa quebra, essa não quebra. Eu tenho experiência de secagem com a escova, atua bem no meu cabelo, ela seca bem, ela não deixa com tanto frizz. Atua nessa questão aí, como a própria marca promete. O cabelo não só seco, mas alinhado ou modelado. Mas também vai a questão que tudo vai depender da força e aquele atrito que você entrega ali na mão, né? Já que é você que faz a secagem. Então, faz um momento que você faz muita força. Eu acho que é natural que quebre mais o cabelo. Então, assim, você não precisa entregar tanta força, tanta pressão. Você vai fazendo a secagem ali normal e vai modelando, vai fazendo da forma que você acha suficiente e necessário. As cerdas delas são bem suaves, são cerdas de escova, como eu disse. Tem a questão do calor, que na minha opinião, aquece bastante. E o ponto favorável que eu vejo dessa opção é a sua leveza. Sem dúvida, é das opções mais leves que eu já testei. Vou terminar aqui do outro lado logo, antes que o meu cabelo seque ao natural, né? Finalizada a secagem. Super alinhado, super brilhoso. Com a leveza, super levinho, cabelo seco. Seca bem rápido, pelo menos eu não sinto muita demora ali. Aproximadamente meia hora ou menos. Vale ressaltar um detalhe que eu não comentei, que eu estava esquecendo. O cabo dele não aquece, tá? Se mantém frio. A única coisa que aquece é onde fica aqui a escova, onde fica as cerdas. Essa ponta aqui aquece, mas bem pouquinho, quase nada. Dá pra você pegar tranquilamente, se ele quiser modelar, dar uma girada pra poder dar aquela modelada nos fios. Tá? E como é que vocês estão? Saudade, hein? Chamei a mãe mais uma vez pra testar, já que vocês gostaram do teste de cabelo dela. Teste duplo, ela já tá com o cabelo molhadinho aqui. E vai usar, porque ela já está ex-pela. Vocês viram no vídeo como ela ficou empolgada. E aí ela já sabe manusear. Agora já sei manusear. Já vai aí agora. Um, dois, três e... Já! Olha só, começa por aqui. Estou pronta. Gostou? Gostei. Cabelo tá pronto. Pronta. Estou suando aqui. Estou suando. Mas faz parte. Tudo fechado. Faz parte aí. Olha só. Gente. E aí, o que você achou dessa? Muito boa. Muito boa. Aí, a mágica. Aí, ó. Pronto, casamento. Pra festa. Cabelo tá leve. Vira pra elas. Aqui atrás. Olha atrás. Aí, olha só. Toda nos trinques. Olha a transformação. Aqui, aí. Leve, fininho. Sedoso. Aí, vira pra elas. Vou virando, virando, virando. Olha. Viu aí? Virando. Olha. Olha aqui, ó. E eu boto do jeito que eu quero aqui, ó. Está escorregando meus dedos por dentro dos meus cabelos. Olha. Está escorregando. Aí. Olha só, ó. Viu aí? Ó. Secou bem rápido. Secou rápido. E modelou rápido. Alisou rápido. Tudo rápido. Gostaram? Adorei. Minha quer aparecer também. Gostei. Tá lindo. Vai pra onde? Com esse look todo aí agora. Ai, eu vou ali na... Dar um passeio aqui perto de casa mesmo. Dar a lanchonete. Fazer o lanche. Fazer o lanche. Fazer o lanche. A transformação... Não vou passar em branco. Valeu. Ai, gostou, bolinha? Gostou? Ai, bolinha! Então, mais um teste duplo, já que vocês gostaram. Pra ver também duas experiências, dois tipos de cabelo. Fechou. Mais uma participação. Obrigada. Tá ok, meus amores. Tchau. Beijos. Até breve. Breve mesmo, hein? Sobre o valor, a Bela custa R$359,00. Seguidora Turta Beleza tem desconto. 10% já cai um pouquinho aí. É um valor um pouquinho mais caro se comparado a algumas opções que nós bem conhecemos. Mas tem detalhes nela que a diferenciam. Seja no seu corpo, na sua leveza, seja na questão do LED ou até a performance. Que, ao meu ver, atua super bem. Faz aquilo. Escolha as opções. Cada um faz a sua. Mais uma no mercado. Na minha opinião, a sua performance é super positiva. Até por isso que estou aqui com ela. E além da escova secadora Bela, também testei a chapinha infravermelho da Segredo Dela, que se chama Lisa. Essa prancha linda aqui na pegada branca, com esse visor prateado. Eu achei a apresentação linda. E melhor ainda, o seu desempenho. Antes, vou compartilhar com vocês um pouco mais detalhadamente sobre a proposta do aparelho em si. A Lisa Liso Maravilhoso é a chapinha com infravermelho. Conta com 14 opções de temperatura, ajusta qualquer tipo de cabelo para preservar sua textura. E o infravermelho, além de garantir o liso perfeito, ainda tem ação antibacteriana, para um cuidado mais intenso dos fios. Ela conta com revestimento cerâmico e emissão de íons. Além disso, tem dupla voltagem inteligente. O infravermelho dela deixa os fios mais bonitos, macios, sedosos e saudáveis, além de reduzir frizz. Também promete resultado de salão e conta com cabos giratórios de 360. Ela vem nessa caixinha aqui, também tem 12 meses de garantia, um ano. Também conta com manual. Ela conta com esse visor de LED que parece até um espelhinho. Quando você coloca na tomada, automaticamente já fica um vermelhinho ligado escrito OFF, que está desligado. Mas está pronto ali já para você começar a utilizar e colocar a temperatura, liga, desliga. Inclusive, na parte interna tem três botões. Tem o mais, tem o menos no quesito da temperatura e tem o botãozinho de ligar e desligar. E você, para ligar, tem que pressionar, aguardar três segundos e aí você vai vendo o visor, onde está escrito OFF, a contagem ali da temperatura, que você vai ajustar apertando nesses botõezinhos. E o mesmo para desligar. Você aperta ali o botão, liga, desliga por três segundos e vai desligar. O visor de LED vai acender e vai mostrar a temperatura inicial definida, que é de 180 graus no início, em intervalo de temperatura entre 100 graus Celsius e 230 Celsius. Quando ligado, o indicador azul da função iônica ficará aceso. Acabei de ligar, não sei se vai aparecer aí, ó. Daí que os raios infravermelhos, automaticamente, já começam a funcionar. Não sei se vai dar para mostrar. Vou apertar aqui, ó, na placa e ela aquece muito rápido, tá? Estou já sentindo aqui bem quentinha na placa. É toda tecnológica, cheio de detalhes, achei muito bacana, bem inteligente, diferenciada de algumas que eu já testei. Pelo menos nesse ponto, assim, tecnológico, seja do visor, dos íons aqui. Vou mostrar a atuação do meu cabelo em outro momento. Assim que você passa, você já sente aquele resultado de alinhamento instantâneo, até porque a chapa dela aquece muito. E, ao mesmo tempo, por mais quente que ela seja, passa de forma muito suave nos fios. É uma prancha que desliza nos fios. Você não sente, ela não agride, ela não agarra, nada do tipo. Parece que você está mesmo fazendo um alinhamento. Outro detalhe que eu achei muito interessante é que ela tem uma chapa um pouco mais retangular, um pouquinho mais espessa, pelo menos com a parada que eu tenho aqui. E, consequentemente, ela pega mais cabelo. Acaba alisando, alinhando mais rápido. E muitos de nós sabemos que há uma técnica para fazer o ondulado do cabelo com uma chapinha tradicional reta. E essa daqui tem as bordas onduladas. Inclusive, a chapa muito quente, inclusive, na parte externa. O qual auxilia no quesito de você conseguir ondular os fios. Eu não digo fazer um baby liso, arredondadinho, perfeitinho. Mas, sim, um ondulado. Eu achei muito fácil, muito prático. A prancha desliza, não agarra nada. Vou fazer um pouco nesse daqui, para vocês verem. Já está quente, está no R$180,00. Olha como que desliza. Confesso que eu prefiro esse tipo de ondulado, assim, mais aberto, mais naturalzinho. Olha esse ondulado super natural, aberto, do jeito que eu gosto. Sobre o valor, a Lisa custa R$249,00. E também tem cupom de desconto, inclusive, em todo o site da Segredo Dela. Vou terminar assim. Um lado escovado e o outro ondulado com a prancha. E estou bem satisfeita com o resultado de cada uma delas. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do resultado? O que vocês acharam da performance? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. O que você achou? Se você já conhece a Segredo Dela, já usou algum aparelho da marca? Deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente a sua experiência. É sempre muito importante saber. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça. Deixa aqui seu like para saber. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.